A jovem está desaparecida desde ontem às seis e meia da tarde e segundo os pais de Tamice Kelly e Luiz Nunes de 14 anos, a adolescente antes de sair de casa falou que iria pegar algumas roupas para emprestar para uma amiga e desde então não foi mais vista. Ela não demonstrou nada, ela só estava assim um pouco revoltada porque foi mudar de horário de escola, mas mais nada fora isso. A família aguarda ansiosa por notícias. A mãe das jovens já registrou o boletim de ocorrência na manhã de hoje. Quem tiver qualquer informação de Tamice deve ligar para o número 190 da Polícia Militar ou para 8402 3085. Peço que ela, como sendo o dia das mães agora, que não seja esse presente, que ela me dê, que ela seja uma filha compreensiva e volte para casa. Porque nós amamos ela muito e nós não queremos ver ela longe de casa, vivendo uma vida que a gente nem sabe qual é.